Mas eu nasci e me criei no lobo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nossa idade E lá eu conheci meu verdadeiro amor Queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nossa idade E lá eu conheci meu verdadeiro amor Queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Tentou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita bolsão, a senhora vai pegar os forrozeiros Bora, fediço Eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nossa idade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Tentou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Bora, Gustavo Vem as divulgações Equipe do Zé da Mídia Leão nas divulgações Cauã divulgações E parei de atualizou Chama mais uma E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Mas se quer machucar, machuca Fazer, pois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa E puxa uma moda E que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puxa uma moda E que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Parei de atenebrosa Fora o meu parceiro da lista Do pai de forrozeiro E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Fazer, pois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar E que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Ei, tamo, dono do bar O parceiro é isso que você fez Chama mais uma, vai, barulhão 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 Sem parar amostando Meu paredão, a mulherada fica doida balançando Ninguém fica parado quando escuta Desconta lá na mente E joga na bunda pra trás Conta a cor dentinha a tocar Desconta lá na mente, ela vai te hipnotizar Joga na bunda pra trás, conta a cor Joga, joga, joga o povozão Joga, joga, joga o povozão E todo mundo tá sabendo que a cor dentinha estourou A mulherada grita rei a maçarada Quando a cor dentinha a tocar Ela desce até o chão e sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão, a mulherada fica doida balançando Ninguém fica doida balançando Olha descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o povozão pra trás, conta a cor dentinha a tocar Descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o povozão pra trás, conta a cor dentinha a tocar E joga, joga, joga o povozão Olha que joga, joga, joga o povozão Olha que joga, joga, joga o povozão Olha que joga, joga, joga o povozão E todo mundo tá sabendo que a cor dentinha estourou A mulherada grita rei a maçarada grita E rei, 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 rei Joga pra cima vai Bora Angélica Quando a cor dentinha a tocar Ela desce até o chão Só se desce sem parar A mulherada fica doida balançando A rapeta Ninguém fica parado quando estuda Descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o povozão pra trás, conta a cor dentinha a tocar Descontroladamente, elas vão hipnotizar Jogando o povozão pra trás, conta a cor dentinha a tocar E joga, e joga, olha que joga o povozão Olha que joga, e joga, e joga o povozão Olha que joga, e joga, e joga o povozão Olha que joga, e joga, e joga o povozão E todo mundo tá sabendo que a cor dentinha estourou A mulherada grita rei a maçarada grita Ei, ô, ei, ô, ei Vou jogar pra cima, e vai Ei, toma o povozão Você que sai, vai, pode entrar Você pega no seu rozeiro Meu parceiro Jonas C.D. de Aracati Ei, pia, divulgação Joga mais um, olha lá Bora, já é de carro Alça pensando em desistir da minha proção Toca o meu bar, divina por qualquer carro Larga a bote e a esfora também minha cela Usa tempo, é puta, dizem sim Vai, quando pensa em manteiga, derruba a boca Desire de tudo e vejo tudo A minha vida é essa, eu não quero outro Aperta a luvena, a bicha só E manda, pois, e manda, pois Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado E manda, pois, e manda, pois Você me disser que rouba o meu cavalo É testado, manda, pois Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado E manda, pois, e manda, pois Você me disser que rouba o meu cavalo É testado Eu, multimarcas A marca que me veste tá comigo Isso é minha pegada dos morros É mais ou menos assim, varejão Tava pensando em desistir da minha provão Trocar o bebá de vida por qualquer carrão A garrafa, a porta e a esfora também Minha cela, usa sem pergunta, dizem sim Mas quando eu pensei, vai queijado e derruba, pois Eu desisto de tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto o luva, entro na pista, chando logo Cavaloca E manda, pois, manda, pois Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado E manda, pois, e manda, pois Pode servir de ficar roubo O meu cavalo é testado E manda, pois, manda, pois Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado E manda, pois, manda, pois Pode servir de ficar roubo O meu cavalo é testado Ei, salvozão Ainda pega lá, sou rozeiro Gabriel Design O homem que faz o design da minha pegada Meu parceiro do antigo, sacodeou Pegado nos forzeiros Juntos e me tirasse o tom suí Joga mais um, ela vai Ei, salvozão Fora a paredão das terras O homem é bom, rapaz Nascido na capital, criado no interior E ainda havia chegado, filho do doutor O tipo, vaquejado, a forró de paredão Cheguei chegando com o sangue do coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado é meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado é meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão E olha que chegou, matou do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Salvinha vai nascendo com a salvinha até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão E sai na pegada do forrozeiro, rapaz Paredia tenebrosa Também toca a pegada do forrozeiro Nascendo na capital, criado no interior Ei, não vinha, chegou o filho do doutor Dois porraquejada de forró de paredão Ninguém chegando pra ganhar Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado é meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando Eu nasci com coragem, puxei Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado é meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o gado Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Terriga da cidade pra gastar Montado é meu cavalo, hoje parceiro Diego Son Conquistando o coração Ei, respeita meu pancadão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Ei, 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 respeita meu pancadão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Ei, 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 respeita meu pancadão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Ei, 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 respeita meu pancadão Não vinha mais nascer, eu sou novinha até o chão Meu parceiro, eu amo de marcas A parte que me fecha, rapaz Bora, Wilson Joga mais um, bora, Diego, só Ei, tamo, João, já vai pegar o sorriso, é o vinho do Fluminho do Wellington É parceiro, ele só se fez Bora, Xicata Valeu, mano Assim, ó Ó, já chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinho e escutar esse batidão Eu te amarro no seu jeito, descendo até o chão Sei que cê tá querendo assustar meu pancadão Todo final de semana eu te conto, tá dois anos escutando A pegada tem que respeitar a vontade Novinha, vem fazer a mão e entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando esse paredão Novinha, vem fazer a mão e entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando esse paredão De novinha, vem fazer a mão e entra aqui no meu carrão Vou te levar novinho e escutar esse batidão Mas eu te amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que cê tá querendo assustar meu pancadão Todo final de semana eu te conto, tá dois anos escutando Pegada e pegada e tem que respeitar a pancadão Novinha, vem fazer a mão e entra aqui no meu carrão E agora faz um gemidão, escutando o borrazão Novinha, vem fazer a mão e entra aqui no meu carrão E agora faz um gemidão, escutando o borrazão E aí, estamos já o parceiro, o Alisson Cheguei Agora chega Ó tá o Alisson chegando aí, ó Olha como é que tá minha pegada, Alisson Roseiro Meu parceiro, eu amo te marcar, da marca que me ver Bora, Diego, só dentro do paredão A minha pegada é diferente, rapaz, não é uma pedacinha Indiferentão, estranho, toda maquejada eu ganho Indiferentão, estranho, toda maquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranho E deixo chorar, a marca é estranho, a saída é estranho Todo final de semana que eu vou barrar Olha que diferentão e estranho Olha que toda maquejada eu ganho Mais diferentão e estranho E toda maquejada eu ganho Mas não é estranho, o grau é estranho Saída é estranho, e deixo chorar Minha namorada é estranho, todo final de semana que ela deixa eu barrar Olha que diferentão e estranho E toda maquejada eu ganho E toda maquejada eu ganho Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro E diferente tão estranho e estranho E toda maquejada eu ganho E toda maquejada O meu cavalo é estranho, minha saída é estranho, minha bota é estranho E deixo chorar, a saída é estranho, minha namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu parar E diferentão vai, vai Estranho, toda vaqueja deu ganho Diferentão, estranho Toda vaqueja deu ganho E diferentão, estranho Toda vaqueja deu ganho Diferentão, estranho Toda vaqueja deu ganho Bora, Gustavo e Percusa Volta mais um, vai Vai pra celular, eu sou C3, bora cheira Meu parceiro João Lucas Homem foi de forró, bora carminha Foi o meu pai que me quisasse De Rosela, de Rapazi, de mim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como o carregador Foi o meu pai que me quisasse De Matelar, de Rapazi, de mim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como o carregador Aonde eu chego só Pede o doce de dia no meio da putaria Tô da roupa só, sobe pro meu lado Tô precozinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doce Alô pra mim, chegou o doce Alô pra mim, chegou o doce É conhecido como o Gustavo Alô pra mim, chegou o doce Alô pra mim, chegou o doce Alô pra mim, chegou o doce Tô conhecido como o filho de papaz Foi o meu pai que me quisasse De você lá, de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quisasse De você lá, de raparigueirinho A minha palma agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor A ODC que é só, pede o doze dia no mês O doutorzinho enrolou Tô na roupa, só o top do meu lado Só tem vozinha, a palma da ODC Ei, alô! Chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Alô pra mim, chegou o doze Tô conhecido como filho de papagem Paredinha tenebrosa Também toca a pegada dos borros Ei, rapaz! O parceiro Romário do parede Alô de Zucatinho também tá com nós O parceiro da Edson Vou dar mais um, Alô! Ei, saforrozão Isso é minha pegada dos borros Orangélica Ai, ai Meu parceiro X Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O ciaço do ré começou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O ciaço do ré O ciaço do ré Quebrou o ciaço do ré Quebrou o ciaço do ré O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom Seu batá bom Seu batá bom O ré tá bom Isso é minha pegada do seu roseiro, rapaz Diferentão é a pegada mesmo Começou agora no fórum Augusto Divulgação Meu parceiro X Eu amo de vacas A vaca que me vem Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O ciaço do ré Olha o velhinho no meio Vai, vai com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O ciaço do ré O ciaço do ré Quebrou 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 o ciaço do pau Quebrou o ciaço do ré Quebrou o ciaço do ré O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afogar, o rei tá bom E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o ouro meu, tira a minha namorada E o meu CD na minha casa e meu carrão Não sabe como pode tocar minha vez Mas original, tu não toca não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afogar E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Isso é busca nova do repertório novo Em breve tão lançando o CD E vencer e provocar a pegar de cozeiro Rapaz Meu álbum te marca E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha Se não você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada O CD da minha casa e meu carrão Não sabe como pode tocar Mas original, tu não grava não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mais, não tem cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Vai, 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 vai Vai, 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 vai E essa as balandras É só que é brau, 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 brau Fica doidinha Agora vem sentando aqui E essa as balandras É a sonhadinha E só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau Vem pra toda 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 E a sobrada Chegou pra reventar com ela Os outros Passou Passou pra reventar E ela playcona Playcona Sheca Playcona Sheca Playcona Sheca Playcona É que ela flexiona a checa, flexiona a checa Flexiona a checa, olha aqui, flexiona a checa Olha aí, amiga Juliana, lá de São Santa Maria 3 Equipe o rei da mídia, calma a divulgação Olha lá a divulgação, pareia da lindão E a sopa tá aí, vida vai arrebentar com ela O bando passou, passou pra arrebentar com ela A sopa tá aí, chegou pra arrebentar com ela O bando passou, passou pra arrebentar E ela flexiona, flexiona a checa Ela flexiona a checa, flexiona a checa Ela flexiona a checa, flexiona a checa Ela tem focinha toda ganhada, ela gosta da vó bebe Focinha toda ganhada, ela gosta da vó bebe Focinha toda ganhada, ela gosta da vó bebe Ela flexiona a checa, flexiona a checa Flexiona a checa, olha aqui, flexiona a checa Olha aqui, flexiona a checa A sopa, minha amiga Vitória Lá de Iruaú, tamo junto E segue a pegada do torre Lançando o repertório novo Jão, mais um assim Jão, 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 é o parceiro Jão, vamos lá de Tucatina Lançando o repertório novo Seve a pegada do seu ronzeiro Primeira vez diretamente com os doelhos Ora o parceiro já ouviu Fala batista E pregirá o pneu eu saí Com uma palma de canta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser imaginado com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O riso vai olhar pra mim Depois que eu tomei seu coração Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Eu quero o engerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só espere e o resto eu vou Deixa sua mãe virar minha sogra Eu quero o engerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só espere e o resto eu vou E pregirá o pneu eu saí Uma palma de canta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser mais direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O riso vai olhar pra mim Depois que eu tomei seu coração Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Eu quero o engerro do seu pai Quero seu irmão Só espere e o resto eu vou Seja sua mãe virar minha sogra Eu quero o engerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só espere e o resto eu vou Bora meu parceiracinho Bora Diego só Bora Kiko Bora Sérgio Chama mais um assim Lançando repressa Lançando repressa Lançando repressa Já falo mais novinho daquele Quando eu escutei o grito Eu se liguei pro celular E fui pra banquejar E hoje a barra vai ser diferenciada Eu vou trazer Já falo mais novinho E quando eu escutei o grito Cachorro Cachorro Minha mulher chegou valendo O amoroso Cachorro Panadinho Ele é pra todo lado E eu correndo Cachorro Paredão Minha mulher chegou valendo O amoroso Cachorro Panadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo Paredão Muita mais homem Nascido na pegada Cachorro Em breve Tão repressa No CD Promocional Primeiro CD Promocional Na pregada Vai Faz a abração Eu se liguei pro celular E fui pra banquejar E hoje a barra vai ser diferenciada Eu vou trazer Já falo mais novinho E quando eu escutei o grito Eu te liguei pro celular E fui pra banquejar E hoje a barra vai ser diferenciada Já falo mais novinho E quando eu escutei o grito Cachorro Cachorro Se vai E a mulher Segou fazendo O amoroso Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu correndo Cachorro Cachorro E a mulher E a mulher Segou fazendo O amoroso Cachorro Cachorro Mulher pra todo lado E eu correndo Cachorro Cachorro Eita mozão Bora meu parceiro João Luca Bora Carminha Bora Jalvani Meu parceiro Cachorro Mais novinho Eita mozão Olha minha pegada Sou rozeiro Esse rio Uma casa de fazenda Rodeada de albê De mar de caioê Na época Mas a filha era um iphone Trazera um e-mail E era um chuveiro Eu quero que meus filhos Tenha um recanto É sempre como a mim A gente não tinha dinheiro Mas quase liberdade tinha Decado de amigos do campo O campo nos dizem E já que o passado não roda Eu volto a vida do passado Você nos tem que ver O arco-íris Conte para a lua Cheia A planta da fé O arco-íris O arco-íris O arco-íris O arco-íris É do que na rua Eles não tão vendo Eu quero que meus filhos Tenham Mas quanto é tipo Como a mim A gente não tinha dinheiro Mas quase liberdade tinha Cerca do que o amigo do campo O campo nos dizem E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meu parceiro em casa mídia Só que também a pegada dos corros Rapaz Assim ó Precinho na casa de favela Rodeada de albino Embaixo O arco-íris Na época o rádio A filha era o arco-íris Carcero e meio E era o chuveiro Eu quero que meus filhos venham Mas quanto é tipo Como a mim A gente não tinha dinheiro Mas quase liberdade tinha Decado de amigos do campo O campo nos dizem E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Ser a fantasma sem A cada por do sol franco E eles não tão vendo Eu quero que meus filhos venham Uma infância simples como a mim Que a gente não tinha dinheiro Mas quase liberdade tinha Decado de amigos do campo O campo nos dizem E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado E já que o passado não volta Eu vou que meus filhos venham E já que o passado não volta Eu vou que meus filhos venham Eu vou que meus filhos venham E a montada o tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar E vai querer voltar, e pela estrada do arrependimento E vai chorar todo momento, e eu já tenho ensaiado tudo pra falar Mas não me leve a mal, pra só ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, pra só ir embora E nunca mais venha bater E não me leve a mal, pra só ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, pra só ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Meu parceiro Alisson Cd Mais uma dele, rapaz E a montada o tempo vai girar, eu sei E vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Mas não me leve a mal, pra só ir embora E vai chorar todo momento, e eu já tenho ensaiado tudo pra falar Mas não me leve a mal, pra só ir embora Mas não me leve a mal, pra só ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, pra só ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E aí, tá bom só ir embora E aí, tá bom só o parceiro Alisson Cd E aí, tá bom só o parceiro Alisson Cd MN Cabeleireiro Meu filho do Siloc são os lá de Beberim Na Cd Matalha Divulgações, também tá com nós Meu parceiro Mariano Neco Cabeleireiro historicamente na região Chama mais uma Olha o sucesso chegando O sucesso é perdão, vou pegar no suorzeiro Eu confesso que você era pra ser sabente Mas sou uma garota que eu peguei Mas nada, exatamente nada Mas eu festejo, festejo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Eu liguei a princesinha, mas o azul rimarrete Era a menina que sonhei pra ficar perto de mim Eu te encontrei, aí, como é que vai ficar, vai ficar Você vai aceitar todo meu jeito, cheio de defeito Arrindo o defeito E eu vou desistir de me amar De me amar, de me amar E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento lado E vem viver com a história de amor De amor, de amor E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento lado Vem viver com a história de amor De amor, de amor Ei, 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 oh Ouvi, ei, 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 o Ouvi, ei, 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 ou Ei, 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 oh Ei, da vozia Olha o sucesso no âmbito da perna do Sorroseiro Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada, exatamente nada Mas o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz O que eu fiz da minha concepção, o que eu esperava mudou, mudou Mudou E me da princesinha, mas nozinho da regia era a garota que eu fiquei Pra estar perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Você vai dar feita do meu jeito, tem que me ver A garota do seu peito, e ou vai ter sentido de me amar, me amar, me amar E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento louco E vem viver uma história de amor E de amor E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento louco E vem viver uma história de amor E de amor E de amor Ô ô ô ô ô ô ô Agora o Eliton Estava tudo bem, mas eu ia bater a senha Era o último foi, enquanto ele pro lado quase caiu do cavalo Veja só como foi, e aí foi zero foi Agora como filho, pediu minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero foi, agora como filho, pediu minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito, mas o pior é ficar sem você Mas até meu cavalo é fiel, diferente de ti E mulher de motel, mas até meu cavalo é fiel Diferente de ti E mulher de motel, mas até meu cavalo é fiel Diferente de ti, e mulher de motel, mas até meu cavalo é fiel Diferente de ti, e mulher de motel Diferente de motel, mas até meu cavalo é fiel, e aí foi Olha como foi, aí foi zero foi, agora como filho, pediu minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero foi, agora como filho, pediu minha namorada pra um vaqueiro rico Diferente de motel, mas até meu cavalo é fiel Diferente de ti, e mulher de motel Meu parceiro, eu amo de vaca A vaca que me veque, tamo junto O parceiro MS5 da Sons, lá que das cabeças ele tá com nós Diferente de motel, mas até meu cavalo é fiel Pra vinte e caca, sois Bora, Natan Jola da rua Ê, tá bom, já Volta pra cima O inferno é a pegada do corronzeiro, rapaz Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu volta E pra piorar, tá trocando moda onde arrastar O chip tá falto, vou tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade do que eu sempre Vou fechando esse copo, afastando as garrafas Se eu não é companheira desse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largando as traças Pode ser Se eu não é companheira desse risco apaga E quando cê não volta, eu vou largando as traças Audito o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina O ô 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 O gol forrozeiro também toca a pegada dos forrozeiros E morreu É assim, ó Seu orgulho caiu, tanto sentiu alto Aí seu rosto é bem E pra piorar, tá tocando um balão de arrastar O chip do salto Você pode se esquecer, mas meu coração não entende Então vou fechando esse bar Afogando a saudade do peruzé Vou fechando esse copo, abatando as garrafas Seu não é companheira, nesse risco é paga E quando você não volta, eu tô largando as traças E quem não caça acaba Vou fechando esse copo, abatando as garrafas Seu não é companheira, nesse risco é paga E quando você não volta, eu tô largando as traças Pode ser de medo, quem não caça acaba A falta de você, bebida na beniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ô 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Olha o sucesso chegando Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Participar do principal, ela foi influenciada Por causa de uma briga de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela se espera Ela tá livre com o passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô É tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Pra ver a minha amiga, vamos E saí Sabe o que a coisa estava assim Todo ele se falou É que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só te correi Eu disse, baby, alô É tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido E saí Acabou o capuz e estava aqui Quando ele se falou É que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só de que eu deixo Engraçar Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Ela que se faz Ela que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga De uma amiga E agora eu vou Ligar pra ela Dar a notícia que ela se espera Ela tá livre com o passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo Olha, tá tudo bem contigo Muito bem E eu só liguei Pra perguntar Se foi divertido E me trair Alô, capuz e estava aqui Mas quando ele se falou Que a lingerie E que eu comprei pra ti Então que eu te dei Eu te confiei E só te eu errei Olha que baby, alô Oi, amigo Olha, tá tudo bem contigo Muito bem E eu só liguei Pra perguntar Se foi divertido E me trair Alô, capuz e estava aqui Mas quando ele se falou Da lingerie E que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei E só acho que eu errei Sou ingrata Mara massa que curte a pegada Dos porros E em breve tamo lançando o CD Ei, calma parceiro Alô, se você fez O homem tá enxonado Vimorico com aqui na casa E vai beber ele Vimorico com aqui na casa Abriu, jogou, acabou Já questionei se faço amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se passou Antes do outro lado eu fico aqui Imaginando Pra convoscair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Mauro Homem mais porroseiro da região O frango da madrinha O melhor frango da região Bora meu parceiro Paredão É lição sedente É mais uma dele, rapaz Vai ver Abriu, jogou Acabou Pra quem viveu Por esse caos do amor Confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas vou por cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Bora, 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 bora Bora, Flavione A gata com o rosê Eu vou mais uma Manda aí Como é que tá pegando o seu rosê Volta pra cima Vai Meu parceiro Bora, bora, lua E entre vocês A sua briga E você dada E eu prefiro Que nada E como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui E me instala E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder E te levar pra casa Fazer ficar tão perto Assim da sua boca E não poder E beijá-la E mais um dia Você me chama A conversar Embaixo de uma árvore E minha vontade Se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só apesar de quem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito Lutando e te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Lutando e te amo Te amo Bora, meu parceiro Rafael Tamo junto Meu parceiro Wesley Meu parceiro bebido Golpo Rosé E entre si só seu amigo E não sei nada E entre si Nada Então como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui E me espalha E como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder E te levar pra casa Mas o pecado Fazendo a sua boca E não poder Me beijá-la E mais um dia Você me chamar Pra conversar Com a árvore E minha vontade Se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só apesar de quem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Lutando e te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Lutando e te amo Te amo Meu parceiro Manoel Motos Meu parceiro Nildo Tamo junto Coração Música Eita Música Mas eu nasci e me criei no nome do cavalo E o meu DNA é do inferno Mas de repente eu fui para a nossa cidade E lá eu conheci meu verdadeiro amor Queria correr põe e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Cantou escolha ela ou a vaquejada Nem precisa falar como mudar cabo E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Mas eu nasci e me criei no nome do cavalo O meu DNA é do inferno Mas de repente eu fui para a nossa cidade E lá eu conheci meu verdadeiro amor Queria correr põe e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Cantou escolha ela ou a vaquejada Nem precisa falar como mudar cabo E hoje eu bebo apaixonado E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois é ela É o parceiro Carlinhos Ei, tá bom, já parceiro, ela é sua cerveja Bota mais um assim, ó Ei, tá bom, já parceiro, ela é sua cerveja Bota pra cima, vai Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Daqui se paga, daqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela, a notícia que ela transfera Ela tá linda como um passarinho, então eu vou ficar contigo Baby, alô Olha, tá tudo bem contigo E eu só liguei pra perguntar se foi divertido e me trai Bota pra você estava aqui, que te conhece Olha, tá tudo bem contigo, e eu só liguei pra perguntar se foi divertido e me trai Bota pra você estava aqui, mas quando eu errei Falou na loja errei, e que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei, e te confiei E só que eu errei, sou ingrata Pensando bem, vocês não merecem Mas a sua história não vai acabar bem A disciplina que se paga, ela foi policiada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela transfera Ela tá louca como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, alô Olha, tá tudo bem contigo E eu só liguei pra perguntar se foi divertido E me traí A boca pois estava aqui Mas quando ele se falou Falou na loja errei, e que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei, e te confiei E só que eu errei Olha aqui, baby, alô Olha, tá tudo bem contigo E eu só liguei pra perguntar se foi divertido E me traí A boca pois estava aqui Mas quando ele se falou Falou na loja errei, e que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei, e te confiei E só que eu errei Sou ingrata Ei, tapazão Nosso nome é mestre de mudações lá de Cascavel Tá servindo os latuções na sala de mudações Botar mais um, senhor! Meu parceiro, eu amo de marca A marca que me veste Bora novo E hoje eu tô pensando no seu beijo Sonhando, tô se amando daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz E hoje no meu peito só bate a saudade Enquanto mais eu tento aumentar minha vontade Preciso loucamente de te encontrar E seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se põe Até que a saudade chegar Pra gente se mora E faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se põe Até que a saudade chegar Pra gente se mora E faz amor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhando, fazendo daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz Hoje no meu peito só bate a saudade Enquanto mais eu tento aumentar minha vontade Preciso loucamente de te encontrar Seja onde for pra gente se amar A gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se põe Até que a saudade chegar A gente se mora E faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa Eu tiro a sua Se o sol se põe Até que a saudade chegar A gente se mora E faz amor na chuva E aí, tá bom, João? Amiga, Natalha de Vundações Lá de Beberim Falta mais uma A boca não é feguer E aí, tá bom, João? A boca não é feguer E esse sentimento perdendo E esse sentimento perdendo Esse cheio bagunçar a minha mente Que vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu só quero que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinho É mais difícil de esquecer E ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinho É mais difícil de esquecer Galera massa do Corpo Rondeiro Bora pipi, bora o Wesley Ô batão Bora ver Meu parceiro Trigorífico Marquinhos da carne Ô patrocínio É pegado por você Chama mais um Ei, salvação Meu parceiro Alisson C3 Diferente não É a pegada do Soros 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 Que vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado É a pegada do Soros Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinho É mais difícil de esquecer Música 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 Música